Um dia desse Minha mulher anda mal acostumada Só vê novelas e não pensa em mais nada Ai, essa novela acabou virando a cabeça dela E quando só dá tempo pra nós dois Quer me contar o que vai acontecer depois Ai, essa novela acabou virando a cabeça dela E quando só dá tempo pra nós dois Quer me contar o que vai acontecer depois Talvez você esteja passando o que passa E ainda tenho que contar tudo o que faço Minha mulher tá me levando à loucura A nossa hora ainda fica com frescura Pro nosso caso não existe solução Essa novela rouba toda a sua atenção Um dia desse vou pular minha cerquinha E acabar comendo na minha vizinha Ai, essa novela acabou virando a cabeça dela E quando só dá tempo pra nós dois Quer me contar o que vai acontecer depois Ai, essa novela acabou virando a cabeça dela E quando só dá tempo pra nós dois Quer me contar o que vai acontecer depois E quando só dá tempo pra nós dois E quando só dá tempo pra nós dois E quando só dá tempo pra nós dois